Tubarões na Amazônia, vamos tentar não causar sensacionalismo, apesar que esse título não deixa de ser sensacionalista, mas é uma realidade, é um fato. Bom pessoal, eu já sabia que eu dou aula de zoologia dos cordados desde o ano de 2002, lá em Rondônia, e comecei aqui também quando eu ingressei na UFAC, Campos Floresta, e na parte de peixes, então eu já tinha lido no livro A Vida dos Vertebrados, que já tinha sido registrado o tubarão cabeça chata, carcarrinos leucas, a 250 quilômetros de Manaus, e eu fiquei impressionado, aliás, eu fico impressionado com tal coisa, e sempre até brincava na possibilidade, olha, pode ser que o bicho possa correr até aqui no Alto Juruá, Ah, quem sabe no Rio Juruá, no Alto Juruá, ou então no Rio Moa, para quem não conhece, o Rio Moa deságua no Rio Juruá, e o Rio Juruá deságua no Rio Solimões, que encontra com o Rio Negro e forma o Amazonas, que vai então desaguar no Oceano Atlântico. E eu falava brincando, logicamente, falei, imagina você ser mordido por um tubarão desse, algum pescador pegar, né, capturar, coletar, pescar, apoiar na rede, né, que seja, aí então, andei lendo a respeito, falei, vamos fazer um vídeo, comentar sobre isso, vamos ver esses registros. Aí eu acabei me surpreendendo, tá, até onde esse animal, esse belíssimo peixe, né, foi registrado aqui na Amazônia. Vamos com calma. Primeiramente, pessoal, o tubarão, os tubarões já têm uma imagem negativa, né, e injusta também. Para deixar bem claro, morre por ano, no planeta todo, cerca de 10 a 14 pessoas, tá? O número bem baixo comparado com outros animais, né, especialmente da espécie humana, que aqui no Brasil, são mais de 40 mil casos de homicídio por ano. Então, esses animais, tá, têm uma importância e tanta nos ecossistemas, são predadores de topo. Vamos falar, então, primeiramente, do cabeça chata, de forma bem rapidinha, tá? É um tubarão que pode chegar até 3 metros e meio, talvez 4 metros de comprimento, e pesar entre 500 quilos a 600 quilos, né, meia tonelada de tubarão e mais de 3 metros e meio pode atingir. E é a principal espécie associada a ataques lá no Recife. Lembrando que tem razões, tá, de impactos ambientais, o próprio homem contribuiu para que esses ataques começassem a ocorrer, a aumentar lá no Recife com essa espécie. Envolveu, desde no final da década de 70, início de 80, a destruição de um manguezal para a construção de um porto. E um manguezal é o local onde peixes e crustáceos se reproduziam e viviam, em base da alimentação, ao longo de toda a cadeia alimentar, e onde teria no topo o cabeça chata, também é chamado de bull shark, né, o tubarão-touro. E ele foi prejudicado com falta de alimento. A outra coisa também é a poluição que ocorre lá na região onde ele é encontrado, né, essa região onde tem os ataques, né, a poluição lá aumentou muito, a água fica mais turva, dificulta mais a visão dele, então ele pode errar a sua presa, atacar uma pessoa de forma enganada, né, e também temos que considerar que essa poluição que tem lá acabou também diminuindo as populações de alguns peixes, tá. Mas vamos deixar isso para outro vídeo, outro momento, para falar sobre os ataques. Mas, como sempre, deixei para vocês, tá, uma página na internet daquela revista de divulgação científica da FAPESP, né, e também em PDF, isso aqui vocês podem ver mais sobre como a poluição reduziu a fauna nessa região lá no Nordeste, em Recife, tá, o que contribuiu para os ataques, tá. Existem placas lá indicadoras, mesmo assim algumas pessoas se arriscam se aventurar, né, seja como urbanista ou então como surfistas, né, lembrando que até ocorrem mais ataques em surfistas, porque eles vão mais distante da praia e também o tubarão vê e pode confundir com uma potencial presa, né, tanto que os ataques nos surfistas, a maioria se concentra nos seus braços, nas suas pernas, enquanto os urbanistas no tronco. Ah, como é que você sabe disso? Outro artigo que eu vou deixar o link aqui para vocês, pelo Reserky Gate, pedirem para os pesquisadores, tá, lembra que o Reserky Gate é o Facebook dos pesquisadores, pesquisadores, uma forma de você encontrar mais informação, às vezes o PDF está lá, se não tiver é só você pedir para o pesquisador que ele te envia, tá. Então, esse aqui é um artigo sobre a epidemia de ataque que aconteceu entre 92 e 2006. Logicamente, depois desse período também teve mais ataques, tá, eu nem procurei, fiz uma busca para ver se tem alguma outra publicação mais recente, isso aqui é do Fábio Razinho e dos colaboradores, Então, esses ictiólogos, tá, aqui eles falam sobre os ataques, tá, para quem quiser saber mais sobre esse artigo aí, foi publicado no Periódico Científico Boletim of Marine Science, em 2008, tá, então, se tiver interesse, pode fazer o, o, ir no link lá, e requisitar esse PDF aí para saber mais sobre esse assunto. Bom, agora vamos lá, vamos adentrar dentro da Amazônia. Olha, esse artigo aqui, de Feitosa e Nunes, publicado em 2020, registraram o Cabeça Chato, Carcarrinos Leucas, a uns 270 quilômetros, tá, no rio Tocantins, lá em Itá, qual que é o nome da localidade, tem que dar uma olhadinha aqui, Itaúna, debaixo, é a localidade, tá, e ele foi pescado junto com esse Black, 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 Black Plastistoma, Black Plastistoma, Black Plastistoma, dei uma erradinha aqui, de repente, de fábrica, tem um siluriforme chegado do surubim, do pintado, tá, não sei o nome popular dele, aquilo ocorre naquela região lá em Cametá, no estado do Pará. Então, se pensar, 273 quilômetros do oceano Atlântico, o rio Tocantins parece que tem uns 670 quilômetros de extensão. Então, ele foi pego quase na metade do rio Tocantins. Então, esse aqui é um registro, estamos entrando, então. Olha esse outro aqui, uma matéria nesse jornal aqui online, Gesso Carneiro, uma foto de um cabeça chata que foi capturado em Santarém, também no Pará, no rio Amazonas. Então, estamos entrando, até agora está pertinho ainda do oceano Atlântico. Teremos registros mais para dentro, né? O sensacionalismo. O sensacionalismo é somente aquele a 250 quilômetros de Manaus, né? Vamos ver. E aqui, então, aquele registro foi publicado na Acta Amazônica pelo Werder e Alianati. Um informo sobre um tubarão capturado no Amazonas com detalhes da sua morfologia externa. Então, aqui tem um desenhinho, uma figura que eles fizeram. Esse aqui que é o registro, né? Que eu tinha... que o... A vida dos vertebrados até menciona, né? Que foi capturado por pescadores a 250 quilômetros ao leste de Manaus, em a 150 quilômetros da cidade de Itacoatiara. Ela era uma fêmea de quase 2 metros e meio e foi pego numa rede para pescar tambaqui. E ele foi pescado, então, capturado a 5, 6 metros de profundidade e a 30 metros da margem do rio. Então, estamos entrando dentro, mais ainda, da Amazônia agora, tá? Agora, olha esse artigo aqui que fez uma revisão. Só que esse artigo é antigo, moçada. Publicado na revista Copéia, que publica tanto pesquisas sobre anfibes e répteis como também sobre peixes. Ele foi publicado em 72, o status do tubarão, touro, carcaíno e os leucas da Bacia Amazônica, né? Olha só, então. Vamos entrar. Belém. O mouse aqui, né, moçada? Ficou bom pra caramba, né? Em Belém, a 130 quilômetros do Oceano Atlântico, tá? Até aí dá pra você aceitar. Não, pode chegar um tubarão aí. Tem registro dele. Depois, em Manaus, a 1.880 quilômetros do Oceano Atlântico. Já tá indo, né? E depois, a 3.180 quilômetros em Santo Antônio do Icaoissá, hein? Alguém me corrija aí. 3.180 quilômetros, moçada. Ainda dentro do Brasil. Aqui já estamos no Rio Negro, hein? E aí, continuando... O Rio Negro ou Solimões, hein? Espero... Eu acredito que seja o Rio Negro. Depois alguém me corrija ou até no comentário vou escrever, tá? Que aqui o... Ah, não! O Rio Solimões, cara! Agora que eu vi o Rio Negro aqui pra cima! Estão corrigindo aqui o mapinha, né? Em Santo Antônio do Icaoissá, tá? Aqui tá escrito Icaoissá, mas foi um gringo, né? Que escreveu. Pode ter escrito a grafia errada da língua portuguesa. Agora que eu tô vendo, hein? Tem uma chance grande, né? Uma vez que o Juruá deságua no Solimões, né, cara? Tem uma possibilidade, sim. O bicho pode já... Pode até estar aqui, mas nunca foi pescado, né? É uma boa pergunta pra fazer pros pescadores aqui da região, né? Você já pescou um tubarão? O ser humano é louco, ele vai pensar, né? Ou não, né? Às vezes o cara tem registro. Muitos desses registros aqui foram baseados no quê? Não foi nem um uquiteólogo fazendo a coleta. Foi baseado em captura realizada por pescadores, tá? Nesses locais. Então vamos entrar agora em Letícia, na Colômbia. Também no Rio Solimões, tá? A 3.480 quilômetros da costa, moçada. 3.480 quilômetros do Oceano Atlântico, registro do tubarão cabeça chata. E agora vamos entrar no Peru, em Iquitos, a 4.000 quilômetros do Oceano Atlântico. 4.000 quilômetros de distância, registro do tubarão cabeça chata. Parou aí? Não, não, não. A gente até pula o rio Ucayale a 4.200 quilômetros. Mas vamos em Pucalpa, no Peru, 5.080 quilômetros de distância, pessoal. Esse foi o registro, pelo menos que eu vi aqui em literatura, na Amazônia, tá? Do tubarão cabeça chata carcarrinos leucas. E só por curiosidade, Pucalpa está a cerca de 200 quilômetros, ou menos que isso, em linha reta de Cruzeiro do Sul, onde eu moro, tá? Só que aqui é a nossa bacia do Juruá, não é o rio Ucayale. Rio Ucayale, isso, o rio Ucayale, tá? O rio Ucayale não tem contato aqui com a bacia do nosso rio Juruá. Moçada, eu fiquei espantado com esses registros de 4.000 quilômetros e 5.080 quilômetros em Pucalpa, aqui no Peru, tá? Eu não sei vocês, comentem aqui, tá? Mas calma, que o vídeo não acabou. E ataques a seres humanos? É frequente, então, assim, é o que mais causa acidente em Recife, é o cabeça chata, tá? Em segundo lugar, é o tubarão tigre, né? Mas é outra história. Mas tem ataques a seres humanos em rios? Pode ter? Deve ter tido? Sim, teve, tá? Mas e registros? Olha aqui, ó. Esse livro aqui, tá? Recomendo pra vocês. Vou deixar até um link pra ele, pra quem quiser, tiver interesse em comprar. Animais Aquáticos Potencialmente Perigosos do Brasil, Guia Médico e Biológico, do médico Vidal Haddad Jr. Ele tem vários artigos publicados e livros sobre animais peçonhentos, também traumatogênicos e venenosos, né? Em especial, marinhos e de alga doce. Tem essa tabela aqui, com informação do pesquisador de tubarões, o ictiólogo Otto Bismarck, onde ele fez aqui uma retrospectiva dos ataques de 1927 a 2004. Então, esse quadro aqui, tá? Essa tabela, tá dentro desse livro aqui. Então, olha aqui. Muitos ataques no litoral, nos estados. Mas calma lá. Amazonas tem litoral? Não, não tem. Eu até mandei um e-mail pro Otto Bismarck. Muito obrigado por ter respondido, tá? Pra confirmar, ei, teve dois ataques já registrados? Sim, teve dois ataques no tubarão cabeça chata no rio Solimões. Então, lembrando, né, que o rio Solimões encontra com o rio Negro, né, aquele encontro das águas e forma o Amazonas. Então, teve já registro de ataque do cabeça chata a seres humanos no rio Solimões. Um abração, então, pessoal. Pessoal, cuidado em Recife, na praia de Boa Viagem, de Piedade, tá? Aqui nos rios amazônicos, cuidado com o Candiru. Brincadeirinha, tá? Mas isso é outra história, tá? Outro dia. Um abração, então, pessoal. E até a próxima.